Diego Maradona passa bem após uma cirurgia para retirar um edema na cabeça. Vamos ver com a repórter Luciana Tadeu. Em boletim divulgado agora há pouco, o médico pessoal do Maradona, Leopoldo Luc, disse que o ídolo argentino se recupera muito bem, o que deixa a equipe que acompanha o pós-operatório dele otimista. Segundo Luc, o craque argentino não apresenta compromissos neurológicos, mas ainda é preciso ter cautela. Maradona foi operado na noite de ontem para a retirada de um hematoma entre o crânio e o cérebro. E desde então, fãs se reúnem aqui na porta do hospital para apoiar o ídolo com bandeiras, cantos e imagens do craque. Luciana Tadeu, de Olivos, na Grande Buenos Aires, para o Rede TV News.